Oi Que bom que você veio Tava num tédio Nós estamos recebendo muitas visitas aqui no hospital Como tá o mundo lá fora Que bacana E É Tem bastante coisa aqui Que eu Ando me distraindo Eu tenho que pôr isso aqui no meu dedo Sempre pra medir E eu acabo brincando com isso Dá o seu dedo Aí aparece ali Naquele computadorzinho Seus batimentos E a oxigenação do sangue É legal né Eu ando fazendo muitas coisas aqui no quarto de hospital Eu não vejo a hora de sair Talvez amanhã Amanhã talvez eu tenha alta Eu espero Porque era pra ter tido alta Ontem Bom Olha só O que eu andei fazendo nesse tédio todo Você vai adorar isso aqui Eu fiz para minha mãe sabe Tô aprendendo a bordar Tô aprendendo a bordar Tô atrás fica assim Mas a frente Super bonitinha Eu fiz pra minha mãe Tá escrito Te amo Mãe E eu bordei América Como ela mora nos Estados Unidos E eu no Brasil Eu fiz a nossa ligação Eu fiz a nossa ligação Olha só Muito legal né Pra ela colocar Na parede Isso aqui se chama Bastidor Bastidor, 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 bastidor Isso aqui é uma moldurinha De madeira E você faz como um quadrinho Porque na verdade É pra você bordar pano de prato, toalha, camiseta Mas A ideia Do quadrinho é bem conceito Quero bordar mais 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 É o que tem pra ficar fazendo Quando a gente fica de cama Tentei fazer um coração Bonitinho Mas Ficou assim O de cima tá melhor Do que o de baixo Pois é, essas manualidades Consome bastante tempo E também Nos distrai Outra coisa que eu tô aprendendo É fazer Um cachecol Eu aprendi Com a minha avó Aí agora eu fiz essa bolinha Fiz essa bolinha assim Ops Caiu, tudo bem É pra cair mesmo Aí, olha só Tem várias cores E depois eu vou fazer a franjinha E tudo mais Nesse daqui Azul 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 Eu já fiz tudo isso E Agora Eu sei fazer Sei fazer O tricô Você faz assim Cadê a linhazinha que tá? Deveria tá no meu pescoço E faz assim Pega E puxa Pega Pega E puxa E puxa E vai indo Até formar toda a carreira Dos pontos Eu vou fazer Até o final Pra você ver Olha Se um dia você quiser Se um dia você quiser Eu posso gravar As minhas manualidades Que é O tricôzinho aqui E Portando O bastidor Então Esse A gente vai pegando a prática Vai ficando bem Mais rápido Hoje É dia 24 de agosto E hoje Meu irmãozinho nasceu Tricotar me lembra bebês Não sei porquê Talvez porque vi muito Pessoas fazendo Sapatinhos E macacãozinhos De bebê E aí A gente passa De um lado Para o outro Fazendo os nossos pontinhos Traçadinhos com a lã Eu comprei mais lã Eu comprei uma que é bem unicórnio Sabe? Eu acho que você vai adorar Posso fazer um pra você O que que você acha? Ah, eu acho que você vai super amar Super, super, super amar Tic, tic, tic Tic, tic, tic Assim Vamos acabando Aqui tem 33 pontos Ah, faltam mais 2 1 2 Muito bem E essa agulha aqui tá Fica pra próxima Roltada Assim Muito bem Tô adorando fazer isso É uma terapia Realmente, realmente Deixa eu colocar aqui do seu lado Ah, essas agulhas aqui Nem me falem em agulhas Nem me falem em agulhas Nem me falem em agulhas Essa é a número 7 Eu queria comer A supinha da vovó Comida de hospital é gostosa Comida de hospital é gostosa Até gosto Acho que eu tô enjoado de gelatina como sobremesa Comida de hospital é gostosa Não tem um tic 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 Esses remédios grandes são bem complicados de tomar, pelo menos para mim Eu gosto mais das que tem gostinho de morango Estes Dois Dois Dupe Vamos em 20 minutos Esses Música Eu gosto de ver esse MR pela TV Aqui no quarto Tinha um paciente Que Dormiu quando tava vendo esse MR Aqui Muito bem Esse pra depois né Deixa pra depois Deixa aqui pra pedir né Tem esse que é o xarope O xarope até que é bom Tem um gostinho de menta Ontem me deram um Emédio com gosto de coco Também foi gostoso Tic 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 Já já chegam as enfermeiras Pra ministrar esse medicamento DeFoods Tic 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 e tic oi, 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 oi oi, oi, oi oi Esses barulhinhos são relaxantes, né? Pena que o horário de visita é limitado e você já já tem que ir embora Se você também um dia estiver de cama, saiba que isso vai passar Vai passar, vai passar logo, 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 é só uma fase Essas fases chegam a passar logo, 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 logo Bem, então, me deram uma necessária para colocar meu kit de higiene Eu acabei ganhando Ganhei da Tamara Tem cheirinho bom Tem cheirinho bom Cheirinho bom É, tem que fazer cheirinho E só tem umas texturas bem bacanas, bem almofadadinhas, olha só Você aperta assim Você aperta assim Você aperta E você sente macio Tipo um travesseirinho, né? Tipo um travesseirinho Tipo um travesseirinho de ação Postura um travesseirinho Tompe três Tem um desenho aqui Um pingentinho Achei legal que o zíper Ele é uma cor Rose Gold Eu adoro esse som Eu tenho que medir a febre? Já metiu sua febre lá na entrada do hospital? Ele colocou assim na testa Vamos colocar e medir a febre? Ai que geladinho Bom, eu estou também lendo Estou lendo esse livro N de Avondia Eu vou fazer um... Se você não sabe Eu tenho um canal de vlogs De bate-papo De resenha Chamada Sweet Carol Mix E eu acho que tem um link aqui na descrição do vídeo Eu vou fazer uma resenha do box Que eu tenho todos os livros da história da Anicom É... É... E então... Foi uma bela coincidência No meu marcador de páginas De raposinha Ganhei de uma seguidora Foi uma seguidora Achei muito fofo, gente Esse é o segundo livro Eu acho que são sete Oito Não sei agora Mas é até... A história dela ter uma casada e filhos Talvez até envelhecer O livro tem orelhas 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 Eu sempre leio a última frase do livro E sobre o rio Em seu confinamento Orelhas Orelhas Os cegos Aguardavam a sua hora Achei fofo Sou apaixonada Apaixonada Muito bem Muito bem E... Fora o meu livro Eu tenho... Um celular Eu amo O meu papel de parede Sou eu E a Angel Ops Uma janelinha Olha só Do Guarujá É uma fantantinha Mas... É fofa E aqui Eu fico respondendo As pessoas Ops 36.6 Está bem frio Está bem frio Ainda bem que Não estou com febre Agora eu vou responder as pessoas aqui Eu escrevo rápido Eu escrevo rápido Aqui no hospital São as únicas coisas que tem pra fazer, né gente? Aqui no hospital é... Não tem muita coisa a fazer, né? 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 Então... Celular Livros Fico Bastidor bordado Entre outras coisas E os remédios, né? Bom... Já já a enfermeira vai chegar Já já a enfermeira vai chegar Já já a enfermeira vai chegar Eu preciso passar Onde está? É Esse aqui é pra Desinfetar também o ambiente Porque com essa época de coronavírus, né? Porque com essa época de coronavírus, né? A gente sempre passa Um... Desinfetante No ar Muito bem Muito bem, vamos lá Muito bem Bom desinfetar tudo aqui, né? Esse daqui Ele é um... Um olhinho Natural Love Aromaterapia Da Redac Para dor de cabeça Esse aqui eu trouxe de casa mesmo Então esse daqui Eu vou Utilizar Ele tem um pouco de menta Com... Glicerine, soja Menta, piperita, lavanda E... Gostfolia Lavender Peppermint Enfim A gente passa A gente passa A gente passa aqui E massageia Agora aqui na onde passa A artéria Muito bem Vamos massageando E... Aqui no... Aqui no... Nariz O restinho Cheira profundamente E... Passar aqui de novo Passar aqui de novo Aqui uma massagem nas têmporas Muito bem É bom colocar num... Aromatizador Para dor de cabeça 5% natural Que bom, né? Muito bom Bom, então é isso Ai, eu fiquei muito feliz Com a sua Companhia Demais Tava precisando mesmo Obrigada, viu? Deixa eu até me ajeitar aqui Tá friozinho Agora eu vou tirar um cochilinho E... Espero que amanhã eu vá pra casa E vida normal que seja Um beijo para aquecer o seu coração Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau